Música Olá, estamos no ar para que você saiba mais sobre a UFSM e vamos ver mais depoimentos que esclarecem pontos sobre o SISU, Sistema de Seleção Unificada, que passou a ser a forma de ingresso na UFSM em 2014. Veja como foi Teatro Exército de Sonhos, que teve apresentação ontem no Teatro Caixa Preta e foi eleita a nova direção do Centro de Tecnologia e nós acompanhamos as eleições. No comentário do professor Dr. George Corros, saiba mais sobre a indústria e trabalho em Santa Maria, entenda um pouco como funciona a economia de nossa cidade. E tem ainda a reportagem produzida pelos alunos da comunicação social do UFSM em Frederico Westphalen, é o Notícias da Hora. E agora, no Jornal da UFSM. Música Desde 2010, a Unipampa, Universidade Federal do Pampa, definiu como forma de ingresso no Ensino Superior, o SISU, Sistema de Seleção Unificada. Contemplando 10 municípios da região da fronteira, a Universidade vem experimentando diferentes aspectos sobre o SISU. É o que você vê agora, em depoimentos de dois estudantes do campus da Unipampa de São Borja. Música Meu nome é Ricardo Zoca, eu estudo publicidade e propaganda na Universidade Federal do Pampa. Eu sou de São Paulo, capital, e eu entrei aqui através do SISU. Em 2011, eu fiz o Enem, e aí eu conheci o programa do SISU. Eu achei bem interessante, porque lá eu pude ver várias opções de faculdade, assim, que eu tinha nota. No fim, eu vi que a nota de corte que estava apontando lá desceu bastante, o que abriu mais possibilidades ainda. Isso me fez escolher aqui no Rio Grande do Sul, porque eu gostava de frio, essa é a verdade. Mas eu passei em várias outras, assim, e eu achei bem simples, bem legal mesmo. Meu nome é Eduarda Belmonte, eu faço jornalismo na Unipampa. Sou de Santa Rosa, Grande do Sul. Eu entrei na Unipampa através do SISU, realizei a prova do Enem no ano de 2012, e em 2013, utilizei a nota obtida no Enem no SISU, aonde eu optei pelo curso de jornalismo. O SISU é uma plataforma bem fácil de compreender e de usar. Lá você pode escolher o curso e a instituição, sendo que são duas opções, tanto para curso, tanto para instituição. Lá você também pode acompanhar como se dá o ranking, para te acompanhar se vai conseguir entrar na instituição ou não. Além do Enem ser uma forma bem prática e barata. Quando eu realizei a prova em 2012, eu paguei a taxa de inscrição no valor de R$ 35,00. E amanhã você acompanha mais o depoimento da série sobre o SISU aqui no Jornal da UFSM. Também amanhã o programa de pós-graduação em Letras da UFSM realiza a conferência Mind the Cat, adaptação e que frase fronteiras e problemas. E veja só, a palestrante é a professora sueca Heidern Führer, da Land University. Ela é especialista em artes, literatura, adaptações e estudos culturais. O evento acontece às duas da tarde no Mino Auditório do Prédio 40, localizado no Centro de Artes e Letras. E não se preocupe se você não fala a língua sueca. Haverá tradução simultânea. A participação é gratuita, sendo o público externo convidado. Mais informações sobre a palestra você encontra no site da UFSM. Veja agora como foi o Interconsul. A reportagem produzida pelos alunos de comunicação social da UFSM em Frederico Vestifalho. É o encontro dos estudantes de comunicação que ocorreu entre os dias 8 e 10 de maio na cidade de Palhoça, em Santa Catarina. A produção foi retirada do telejornal produzido pelos estudantes. O Notícias da Hora. Mais de 1.500 estudantes de comunicação estiveram reunidos na Unisul, em Palhoça, durante os três dias de congresso. Além das apresentações de trabalhos e das oficinas ministradas, os estudantes puderam interagir entre si e trocar muitas ideias. Seja nos corredores, nas salas de aula ou até mesmo no gramado, o clima de intercâmbio foi grande. Nesta edição do Interconsul, os participantes aproveitaram não só para compartilhar trabalhos e experiências acadêmicas, como também para interagir com outros alunos de outras universidades. Vários estudantes de universidade dos três estados da região sul fizeram uma rede de contatos que serve também para divulgação de trabalhos experimentais. Sofia, estudante da Universidade do Pampa, explica a importância do Intercom. É muito bom trazer aquele negócio que fica lá na fronteira oeste para cá e mostrar e jogar o nome da faculdade, que também é nova. Então, eu fico muito deslongeada de ser vitrine, jogar o nome da universidade, jogar a agência e deixar as pessoas conhecerem. Porque, assim, é essa a ideia, né, gente? Congresso é isso. Muitos universitários fizeram produções independentes, tendo a Unisul como locação. A minha pegada é fotografia, mas aí eu decidi fazer um diário de viagem. A gente está fazendo vídeos de quatro, cinco segundos, até dez no máximo, para conseguir contar toda a experiência que nós, de jornalismo da Universidade Positiva em Curitiba, tivemos aqui para chamar a galera para vir para cá. Porque tem muita gente que vem do sul inteiro, em caravanas, e, tipo, a galera tem esse espírito de um grupo. E acho que é isso que falta para a gente. Os estudantes conversaram, cantaram, escutaram e agregaram uns aos outros. Uma vez que o elo de ligação é a comunicação. Vamos agora para o intervalo e, no próximo bloco, vamos saber mais sobre a indústria e trabalho em Santa Maria. Nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o Jornal da FSM. Bom, gente, Santa Maria sempre teve aquela vontade de entrar na era da industrialização. E, obviamente, que tem vários percalços no meio do caminho. Mas também existe uma oposição contrária, muitas vezes, que vem em duas, que vem em grandes empresas. Devemos lembrar aqui o fato, uma vez, que houve uma rejeição para que não se entrasse hipermercado de Santa Maria, a própria Casa Bahia, que tentou instalar e não conseguiu. Então, que espécie de evocação, que espécie de desejo existe esse, que impede algumas grandes empresas de vim de entrar em Santa Maria? E essa ânsia é possível realizar tendo essa mentalidade? Bom, a questão do Instituto de Santa Maria, quem fala melhor para mim, na questão histórica, é o George Corr. Está aqui conosco, não é, George? Não sei se eu tenho razão em falar isso, mas é uma coisa de observação que um leigo faz a respeito disso. Um jornalista que também é atento à história de Santa Maria. Como é que você vê essa questão do Instituto de Santa Maria? Existe essa vocação, essa possibilidade de um dia chegar lá? Pois então, Jair, me parece que a questão não é só a palavra vocação. Os condicionantes histórico-econômicos desse problema são visíveis em relação à Santa Maria. É claro que também só os condicionantes não são suficientes. Vamos lembrar aqui na história a proibição lá no século XVIII da Dona Maria I, a louca, que proibiu a industrialização e isso resultou num atraso histórico. Então, a concepção, às vezes mais voltada para a agricultura, para o setor terciário, que isso, me parece, é um pouco sempre colocado como a vocação de Santa Maria, uma cidade terciária, uma cidade dos ferroviários, do comércio, da universidade, do ensino superior. O ponto é que quem busca, sobretudo no capitalismo, se instalar para um processo de industrialização, busca a melhor mão de obra, se ela for mais barata, melhor ainda, a busca do transporte, o acesso aos portos. E Santa Maria é uma cidade que não tem esse condicionamento para facilitar o escoamento da produção industrial. Então, os empresários tendem a vir aqui, olham o panorama da cidade, olham as condições infraestruturais e, por isso, me parece que a opção tem sido por não se enraizar. É claro que também esse histórico econômico da cidade, eu mesmo orientei um trabalho de mestrado recentemente sobre o Distrito Industrial, defendida pela acadêmica Bruna Lima, e ela demonstrou ali quanto foi resistente à implantação do Distrito Industrial na região que ele hoje se encontra na cidade. inicialmente era para ser em Camubi e também os empresários de Camubi rejeitaram. Houve destinação de terreno e alguns só apoiaram essa possibilidade de ser aqui. A ida para o Distrito Industrial onde está hoje a região foi de muito debate político envolvendo, inclusive, o governo estadual na época da ditadura, nos anos 70, quando começa o Distrito Industrial. A prefeitura da época, a secretaria se envolveram com isso e nós sabemos como tiveram dificuldades históricas para o Distrito Industrial se instalar aqui em Santa Maria. Na realidade, a questão do Distrito Industrial também foi a questão do vento. Santa Maria, o vento, por exemplo, é o leste. Se botasse as indústrias aqui, certamente, esse vento só pode ir para a cidade. Isso foi meio desempresário da época, né? Por isso que foi para o lado oeste, você entendeu? Esse trabalho que eu orientei, a Bruna fez uma pesquisa importante, entrevistando, inclusive, empresários que foram os pioneiros do Distrito Industrial e eles alegaram essa questão, inclusive, da infraestrutura daquele espaço lá. Falta d'água no início, falta... É um terreno apenas aonde tudo tinha a ser feito e aí nós vamos ver um problema que foi recorrente ao longo dos últimos 40 anos em relação a esse problema. Mas não se resume a isso. Não se resume. Santa Maria e a região é uma cidade ainda de tradição agropecuária. Esse entorno aqui... E isso se formou historicamente. Se formou desde o século XIX, quando nós passamos de vila a município e aqui não pode, sempre que penso que a gente deve abordar por essa perspectiva, deixar de lado todos esses condicionantes que foram ao longo do tempo. Em contraposição, é uma cidade de comércio. É uma cidade que a ferrovia, principalmente, estimulou isso também no final do século XIX e a característica vai sendo marcante, principalmente quando você tem, pelos ferroviários e pela universidade, um crescimento intenso da vinda de migração interna para a cidade. E isso é estimulado com relação direta ao estímulo comercial. Por isso, me parece que os recursos que vêm da administração pública para esses dois setores são fatores históricos indispensáveis para nós compreendermos por que permanece a agroindústria em torno e a cidade vai para o setor terciário, especialmente o comércio. É verdade. Bom, certamente Santa Maria vai descobrir a sua vocação com o tempo. Todas as vezes descobrem. Nós tivemos grandes pessoas em Santa Maria e fundaram outras empresas. O caso do Atílio Fontana e Ciroçadia. A gente morre disso, tínhamos disso. Quero saber fazer lá. Mas Santa Maria um dia descobre a sua vocação. A minha colega de departamento, a professora Maria Medianeira Paduim, também fez uma dissertação de mestrado sobre a cacisme. E essa problemática aparece lá no interior do empresariado em relação à industrialização de Santa Maria. Quer dizer, não é um problema fácil de ser resolvido, mas eles têm que ser incondicionantes históricos econômicos que a gente precisa levar em conta para compreender. Porque senão a gente acha que é só da solução política que vai aparecer a melhoria dessa área. E é claro que qualquer cidade que se industrializa, ela atende, vamos ver agora recentemente, o polo naval de Rio Grande, o crescimento que está tendo o Rio Grande, trazendo vários problemas sociais, mas concomitantemente a isso, você vê uma economia em crescimento rápido. E isso é característica da industrialização, não há sombra de dúvidas. O assunto não se esgota, não. O assunto continua ainda. Já está vindo uma indústria de veículos pesados na parte do Exército. Quem sabe nessa trajetória para as empresas para trazer, a melhorar a economia do município. Jorge, obrigado por ter vindo, né? Fizemos intervalo. Voltamos daqui a pouco com o Jornal da UFSM. O Jornal da UFSM está de volta. E ontem ocorreram as eleições para a direção do Centro de Tecnologia. O professor Luciano Schuch é o novo diretor do centro, com o professor David da Silva Pereira na vice-direção. A nossa equipe acompanhou o dia da votação. Além do fluxo habitual de alunos, o CT contou com uma movimentação intensa, devido ao processo eleitoral para o mandato de quatro anos do centro. Uma das nossas principais propostas para o centro é fazer uma reestruturação da parte administrativa para poder atender melhor nossos professores, de uma forma que eles consigam desempenhar plenamente as suas atividades, ensino, pesquisa e extensão. Porque o centro cresceu muito, hoje nós somos o segundo maior centro de número de alunos, só que a nossa estrutura administrativa não acompanhou esse crescimento. Então, através, usando uma reestruturação na gestão do centro, isso é o nosso principal meta inicial, a restituição do centro. Outra grande questão que a gente tem que ter no centro é melhorar a nossa infraestrutura. A gente tem que melhorar nossos laboratórios de ensino, áreas de convívio com o centro de tecnologia. Hoje, quando nós temos praticamente 4 mil alunos, a nossa comunidade com quase 4 mil pessoas, a gente precisa ter áreas de convívio, para os alunos, nos intervalos das aulas, poder conversar melhor, ter uma internet sem fio funcionando, qualificando também uma outra área importantíssima, a questão da pós-graduação. A gente tem que fortalecer a nossa pós-graduação para a gente ter mais programas de doutorado e mestrado no centro. A chapa 2 foi eleita com 64,17%, quanto a 35,83% da chapa 1, que foi composta pelos professores Raul Sereta e Paulo Romeu. Ontem ocorreu a apresentação da peça teatral Exército de Sonhos, no Teatro Caixa Preta, no Centro de Artes e Letras da FSM. O espetáculo é uma realização do programa Vida Urgente da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, que tem como objetivo conscientizar o público sobre segurança no trânsito. Para pra pensar, para então sentir, para onde está, para prosseguir, para pra entender, para se encontrar, para de correr, para se olhar. O projeto Vida Urgente começou quando o Tiago perdeu a vida num acidente de trânsito, em 1995. Então, os pais deles criaram a Fundação Tiago de Moraes Gonzaga e junto o programa Vida Urgente, que é um programa que realiza diversas ações e projetos que buscam humanizar o trânsito, tornar o trânsito mais humano. Hoje a gente vê o trânsito muito mecanizado, muito motor e muito carro, e pouca gente se enxergando no trânsito, vendo que é outro ser humano por trás do volante. Então, o projeto Vida Urgente vem para desmistificar uma cultura que a gente chama de cultura do herói, que é uma cultura que faz a gente pensar que a gente é invencível, que é imortal, e ainda mais numa idade que a gente quer mais curtir, mais quer fazer festa, e a gente acaba abreviando a nossa vida, às vezes por pressão do grupo, enfim. Para qualquer um, para onde vá, para quem está perto, para para esperar, para para sonhar, para brisa o vento, para que os olhos parem quanto há tempo, quem está lá consente o erro, eu não sei julgar, e nem é isso, é que a vida é urgente, e de você eu preciso, a vida é urgente, e você... O Jornal da FSM fica por aqui, assista-nos também na internet, pelo site ufsm.br barra tvcampos, e você também pode enviar críticas, sugestões, ideias e matérias para recebermos aqui no Jornal da FSM. É só mandar um e-mail para tvcampos15arrobagemail.com ou entrar em contato com o telefone. Liga aí, ó, 3220 8624, e voltamos amanhã, às 11h30 da manhã, o reprise às 7h30 da noite. Obrigado e até lá. Legenda Adriana Zanotto